Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, há quais eles, né? Programação, Front-End, Data Size, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance abre nervosa. Lembra de desligar o segundo monitor caso precise. É, Marquinhos, você acha que eu vou de TP ou vou de Ignite? Eu acho que é Ignite, hein? Mano, contra a Iva, oi, velho. O que vocês acham, galera? Eu acho que é TP, porque alguém vai ter que responder a side dela, tá ligado? Mas, tipo, o Dudu precisa do Ignite para cortar a cura dela para ganhar no V1, né, velho? É, no V1 e para dar e-vai no começo também. Vamos de Ignite, mano. Vamos de Ignite, mano. Vamos de Ignite. Presskill mesmo, velho. E, mano, outra coisa que eu reparei do time dos caras, eles cagavam para o primeiro drag, para o primeiro arauto. Tipo, era 9 minutos e 30, ninguém tinha feito o drag e nem o primeiro arauto, mano. Ô, Lunaf, aqui a gente não pode dar hard shove na wave, porque eu acho que ele vai estar a topside e vai ser a gente o primeiro gank, tá ligado? Beleza. A gente pode crashar duas. É, as duas primeiras pode. Daí, na de que a tapa deixa dar o bounce pra gente. Ó, o Dudu aprontado. Eu tenho uma Diana aqui também, eu acho que eu tenho que crashar em insta, velho. Vou ter que esquivar do que dela, se pá? Acho que você tenta sair reto. Putz, ele está ali, gente. Tenta não deixar o cara passar aqui, Yorda, fazer ele perder minion. A Diana gastou flash, tá? Então o presskill vai ser nela, Yorda. Presta atenção. Eu estou Ignite também, tá? Flash Ignite, Flash Ignite. 6 e 30 o flash dele. Ó, então o gank bot vai ser mais ou menos 3 e 9 e ele termina o full clear, tá? Presta atenção nesse time. A gente vai puxar duas. A terceira gente já não puxa. Puxa e vai guardar de ângulo, puxa e vai guardar de ângulo, galera. Usa press pra algo. Ah, eu quero não ensinar, galera. Vou de full clear mesmo, hein, Yorda. Yorda, o gank pode ser até mid também, tá? Mas é a partir dos 3 e 9. Você está à vontade. Ó, os dois campos do boss dele estão up. Deixa o arch. Deixa o arch, tem que deixar o arch. Ela tem que voltar logo, até no mínimo. Tá te dando invênção? Talvez, Marquinhos, o cara tem pressão que ele pode descer. Ó, apareceu, apareceu. Não, ele apareceu, ele apareceu. Ele tá de blue. Ele tá com 4 campos, ele roubou teu blue. Roubou não, galera. Ele tá de red, velho. Ah, blue roubou. Agora o lobinho, você viu o lobinho. Deixa eu voltar o wave. O recarim encosta a bot. Ó, recarim terminando o sapo. Presta atenção, terminou o sapo. Cuidado o bot. Eu tô de uma flash. Pota, não fica muito low, não fica muito low. O pota tá legal, tá? Eu tô botando, não tô botando. A ira tá sem mana, eles não divem a gente. Não, não fica full low, é. Não fica full low, não fica full low. Não, eu tô sem dúvida. Eu vou pegar as curinhas aqui pra usar em você. A ira já tá sem mana, então tá só. Eu tenho exhaust também. Tá de boa. A ira vai dar B, tá? Pode jogar folgado, que eu tô perto do C. Aqui, eu tô aqui. Vamos comprar, vamos comprar esse 2D2. Pode jogar folgado. Tem que ser na Diana, tá? Que não tem spell. Na Diana, na Diana, na Diana. Tudo na Diana, tudo na Diana, tudo na Diana. Vai, tá, vai, tá, vai. Boa. Isso, isso, isso. Bom flash. Bate nele de caneco, bate nele de caneco. Dei red pra dar slow. Não chegando, não chegando. O Rakan pega, o Rakan pega. Vou dar mais um slow. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem que pegar, tem que pegar. Dei fear legal, kill pro Dudu, kill pro Dudu, kill pro Dudu. Pra mim, Dudu, pra mim, Dudu. Pra mim, pra mim, pra mim. Boa. Vou dar B, isso. Play que nós já sabia, nós já queríamos isso. Então foi bom demais. Não, dá wave. Resetar wave só. Não precisa, o Rakan não vai tá aí. Eu vou ganchar, vou ganchar, vou ganchar. Vou ganchar, vou ganchar. Vou ganchar, tô pela lane, tô pela lane. Miralha mesmo, miralha mesmo. Toro, bem legal. Pelos minions, Toro. De boa, de boa. Será que precisa? É você, Dudu. É você, é você, é você. Tá, 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 tá. Eu vou dar Aê, você pega no auto-taque? Não tem. Vai na Diana, vai na Diana. Diana sem flash. Tem stun, tem stun, tem stun? Tem, tem. Tem o W3, W3, W3. Ó, vou ter Firth, você pega... Ai, bom coisa deles. Tira isso aqui comigo, senão vai acabar o tempo. Pusha wave que eu vou startar. O Rakan apareceu em cima. Ele vai tentar roubar a cidade de novo. Ó, eu gostaria de list, porque eu não tô nível 5, tá? A Raja tá só chuvando meio. Ele voltou. Vai, vai, vai. Ó, meu flash em 15, tá? Ó, deixa o Eevee assim, deixa o Eevee assim. Ó, comecei a pôr a cara, comecei a pôr a cara. Vamos ver se ele examina ela. O Zile tá ali? Calma. Ele tá top, ele tá galinha, ele tá galinha. Fui, 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 fui. Tudo no Zile, tudo no Zile, tudo no Zile. Beleza? Agora não deixa a Ereira pegar essa Eevee. Não deixa, não deixa. Não deixa essa Eevee aqui dela. Calma, calma, calma. Espera o Kodal. Espera o Kodal. Espera o Kodal. Tô sem o Fear, linda. Tô sem o Fear. Calma, calma. No meu Fear a gente vai. Vem, ó. Um, dois e agora. Agora, vem, vem. Vem legal, vem legal, vem legal. Vem legal, vem legal. Vem legal. Vem legal. Vem legal. Vem legal. Boa. Tava sem ult, Dudu? Tava, tava sem ult. Ah, então foi isso, hein. Se passei ult, não ia. Mas tá nice, vambora, vambora. Eu tô muito giga esse game aqui, véi. 10 sec pro Drake. Não tem problema se for eles startando, tá? Limpa as visão legal. Eu vou fazer golem antes ainda. Tô aqui, qualquer coisa. Tô aqui, qualquer coisa. Sala pra pular no C. Mano, o Eka tá topside? Tá, tá, Dudu. Tá, Dudu. Tá, Dudu. Puxei, puxei. Startei. A Diana também tá top. A Diana também tá top. Eles esquivaram esse. Pegou. Dá pra matar esse carinho, Jordan. Eu e tu, e tu e eu. Já na paz, perdeu ignorante, velho. Tem que ser parma CC, hein. Calma. Beleza, Dudu. Calma, tu espera no meu cooldown. Calma, calma, calma. Tem que ser nos maguinhos, é. Nos maguinhos. Pra chovar, tem. Fui, Jordan. Fui, 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 fui. Tem que ser aí, cara. Boa. Boa, nice. Muito bom. Boot dele. Pega a barricada. Pega a barricada que dá tempo. Faz o possível pra limpar o wave, véi. Casas armas. Mais alguém aqui no mapa. Talvez o Recarim não apareceu, mas a visão tá boa. Ó, o Recarim tá top. Tô aí, Dudu. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Tu ajuda, mas eu demoro. Eu tô sem R, viu, Dudu. Tô subindo também. Morreu, morreu, morreu. Só sai, só sai, só sai. Quando você quiser inverter, aviso, hein, mano. A gente precisa que alguém venha pegar esse bot aqui, tá ligado? Então, é só vocês subirem. Como é que não vai fazer pra lidar com essa Ilaoi, hein, véi? Agora, tipo, agora. Eu tô descendo, tô descendo. Vamos ver se o S consegue matar ela. Vou descer, então. Segura a midi legal, Jordan. Qualquer coisa, Uta, tá? O Wanka vai tá aqui, ó. Ó, gastou o E. Espera o E dela acabar. Eu espero o E dela acabar. Não? Calma, Toro. Você apanha muito. Você apanha muito. Não, não. Tá de boa. Quanto pro seu W? Quanto pro seu W? Fui, fui, fui. Anda reta, anda reta, anda reta, anda reta. É a hora de matar ela. Não toma o E, se possível. Vai, perma, perma, perma. Cuidado com a Bilunga. Cuidado com a Bilunga que o campeão é estranho, véi. Acabou, acabou. Então leva essa Torre. Equalizou, boa. Isso aqui não pode acontecer, Sobrano. Pode mesmo não, pode mesmo não. Vambora, vambora. Tá sem aí o Zíria. Pode ir, pode ir. Usa tudo, hein. Falei folgado aqui, enchendo o saco. Tem um move speed pra gente. Pega kill, pega kill, pega kill, pega kill. Arauto, Arauto, Arauto. Boa, 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 Arauto. Arauto reto. Deixa o Dudu se virando cair lá e lá agora. Cuidado pra não morrer. Aqui, Arauto, rápido, reset, Drake, tá? Consegue ver o HP? Vi o HP, vi o HP, vi o HP. Eu vou lutar pra roubar, tá? A gente tem que pegar esse dragão, galera. Nós tem que pegar. Tá, tá, tá. Dudu, pega um flanco legal aí, Dudu. Pega um flanco legal, Dudu. Já tô num flanco, véi. Eles tão comendo pra caralho. Tão comendo pra caralho, é porque o Fidon não apareceu ainda. Não, 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 não. Vem pra luta, vem pra luta, vem pra luta. Vou tentar roubar, tá? Ó, 3K. Cuidado. Fui, 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 fui. Foco drag, foco drag, foco drag, foco drag. Exaute, né, carinho. É, carinho, é, carinho, é, carinho. Eu peguei o Drake. Vai morrer muita gente. Nossa, se pá, dou uma mamada legal, vamos ver. Compro um tempinho. Puxa aí, vai puxando aí o tempinho. No tempinho, o cocô, vai puxando aí. A gente só perde ter um do meio. Pegamos o drag, pegamos o drag, mano. É o incondition drag. Eu podia ter lutado melhor, viu, galera? Mas pegamos o drag. Não, safe, safe, safe. Consegue ter uma visão no meio do mid, não, em qualquer momento? Não, vocês estão muito perigosos. Tive que sair full, tive que sair full, tive que sair full. Eles estão na parte de vocês, eles estão na parte de vocês. Eu não consigo sair. Posso tentar chegar pra ajudar. Vocês sobem. Cheguei, cheguei, paizão, cheguei, paizão, cheguei. Vou guardar firme pra ela. Fica no mato, fica no mato, vamos perder visão. Cadê o Zulian? Não sei, não sei, gente. Tem que ir reto. Ó, Irelia tá atrás, Irelia tá atrás. Tenta matar mais um. Ai, se não fosse a boa. Usei zonius pro ceizinho, vai, vai, vai. Paulo tá legal, Paulo tá legal. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Volta legal, ó, recarinha, recarinha. Eu tô, tá bom, pega a Irelia. Fui Irelia, fui Irelia, fui Irelia, fui Irelia com o Dudu. Fui Irelia com o Dudu. Tô começando a subir, velho. A gente tá sem ult, tá? Vai subindo também, Ordo, como tá? Tá, tô subindo, eu tô subindo. A gente bate, a gente bate. Tá sem ult, o Zulian, sem ult, Zulian. É Baron, é Baron, é Baron. Possível Baron, possível Baron. Se ele entrar na minha range, eu tenho ult. Tá aqui, velho? Ó, a gente tá na base, não? A gente luta, não? Vem cá, vem cá, vem, Barro, vem, Barro, vem, Barro, vem, Barro, vem, Barro, vem, Barro. Como é que tá aí lá, oi, Dudu? Como é que tá ela? Deixa eu dar B não, Dudu. Deixa eu dar B não, deixa eu dar B não. Isso, ela quer dar B, não deixa. Não deixa, não deixa. Não deixa. Não deixa. Cuidado só com a Diana, a Diana que é o forte aqui, tá? Lembra que eu preciso ultar, eu preciso ultar. É pra terminar o Baron? Termina, termina, vou ultar, termina, termina, volta, volta, termina. Termina legal, termina legal o Baron, tá? Peguei Baron, mata esse aqui também, mata esse aqui também, tem dano. Tenta não morrer, touro. Boa, boa, boa. Um minuto pro Drake. Dudu, só pega a wave agora. Dudu, incomoda a bufana essa wave pra eles demorarem pra puxar, que tem as moral? Só pra eles demorarem. Tem que deixar e pegar a alma, a alma vai nascer. Termina, dá uma dragão, tem que startar a insta. Starta a insta. Vou pegar, vou pegar. Tem que pegar a info do Reca, tá? Eu vou pegar, vou pegar. Tá aqui, sim. Apertei aí, apertei aí, apertei aí, apertei aí, apertei aí, apertei aí. Vai na Diana. É carinha, é carinha. Peguei o Drake. Vou dar a firma aí na Oi. Mata legal, mata legal, mata legal. Cuidado com a Ilai só, mas tenta dar dano nela. Tenta dar dano aí na Oi, até o final, até o final, até o final. Boa, galera. Vai no midiê, velho. GG, eu acho que não é não, mas é dois towers, três towers esse pá. Vambora, pega a bot lá, Dudu. Agora é o seguinte, tá? A gente pegou a alma, mas agora tem uma oportunidade de... Acho que vamos lutar o Welder, tá? Porque 50 e 50 no Welder, se eles roubaram, eles podem ganhar o game ainda. Então a gente quer só fight assim, velho. O Lunerf tem GA agora, mano. Acho que a gente não gastou nada também. Mano, a gente luta pra caralho tudo, velho. Mano, por mim, a gente surpreende eles midi, tá? E hard engage do Touro, mano. E galera, a gente tá ganhando as lutas, porque eu tô conseguindo apertar R, mano. Então lembra de me ajudar nisso. Oh! A gente pode dar te dizer assim. Oh, pega o Reka, pega o Reka, pega o Reka. Tô chegando. Tô chegando, Touro, eu tô chegando. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, eu fiquei fora. Matei ele, matei ele. Matei, matei. Beleza. Tô aqui, tô aqui. Pode lutar que eu lutei, pode lutar que eu lutei. Pode lutar que eu lutei. Boa, boa, boa. Matou esse aí também? Boa, boa, boa. Matou, 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 matou. Tem um speed. Puxa mid, puxa mid, puxa mid. Vai mid, vai mid que eu dou B com o Dudu. Vai mid que eu dou B com o Dudu. Olha eu, galera, olha eu. Talvez eles tão vindo em mim. Talvez, talvez. A gente mata o CK, não. Oh, pique no Reka, pique no Reka. Ele tem cronômico, ele tem cronômico. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, Touro. Tudo, Touro, tudo, tudo, tudo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, não morreu. Foi bom, mano. Foi bom, é baron, é baron essa play. Alguém precisa tankar a fudadão. Termina, 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 termina. Acho que nem dá tempo deles virem. Insta B, tá? Insta B, insta B, insta B. Oh, não quero o bafinho. Eu quero ganhar o jogo agora, tá? Isso, isso, exato. Mano, eu tô afim de juntar esse Zinnia, velho. Não, a gente não tem informação. A gente não tem informação. Ele foi, ele foi. Ó, ó, no Lunef, Lunef, Lunef. Eu, eu, eu. Eu saio, eu saio. Tá vindo? Você tá vindo? Eu tô vivo. Não conseguiu usar a Zonja. Matamos ela, matamos ela. Eu levanto ele. Faz a boa, filho. Ai, Lunef. Mete bronca, pai. É GG, GG, GG. GG, 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 GG. Ai, minha família. É isso, caralho. Vambora. Boa. Primeiro degrau foi. Vambora, é isso. Boa, bravo. Vambora, pô. Acredita, mano. Por mim, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu queria começar lá, mano. Que é a Diana. Tipo, eu fiz o safe no agressivo. 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 Obrigado.